O ministro da saúde, Alexandre Padilha, lançou em Brasília o índice de desempenho do SUS, ferramenta que avalia o acesso e a qualidade dos serviços de saúde em todo o país. Veja como foi. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria agradecer a presença de todos os jornalistas, das jornalistas da imprensa aqui junto conosco, os nossos cinegrafistas, dizer que hoje para nós é um passo importante de um conjunto de ações que o Ministério da Saúde, já na posse dessa gestão, já na minha fala no discurso de posse, nas primeiras ações de planejamento, nas primeiras metas prioritárias que nós apresentamos para a presidenta Dilma, buscando dar conta de algumas preocupações e diretrizes que ela nos trouxe em relação ao Ministério da Saúde. Hoje nós damos um passo importante nesse processo que começou há quase um ano, anunciando mais um dos instrumentos de um programa permanente de avaliação do Sistema Único de Saúde. Quero agradecer a presença aqui do CONAS e do CONASEMS, porque ao longo de todo esse ano nós apresentamos a proposta no espaço da tripartite, constituímos um grupo de trabalho que teve participação efetiva dos estados e dos municípios, depois colocamos a proposta desse programa e de um dos instrumentos desse programa que nós vamos apresentar detalhadamente aqui em consulta pública, constituímos um grupo de trabalho que envolveu especialistas, bebemos na experiência do Ministério da Educação, dos especialistas que construíram o IDEB, bebemos na experiência de várias instituições que participaram de programas nacionais de avaliação nos poucos países do mundo que fazem um programa permanente de avaliação. Bom, agradecer as várias contribuições que apareceram na consulta pública, nós ficamos uns três, quatro meses em consulta pública, participação ativa de especialistas, várias instituições, fizemos reuniões que estimulavam essa consulta pública, com instituições universitárias, a Sociedade Brasileira de Saúde Coletiva, a Fiocruz, um conjunto das sociedades de especialistas. Depois, no final do ano, concluímos o processo de pactuação da metodologia do índice de desempenho do SUS no espaço da Comissão Tripartite, ou seja, não é uma iniciativa só do Ministério da Saúde, é uma iniciativa do conjunto dos gestores que fazem parte do Sistema Único de Saúde. Hoje, apresentamos duas vezes no Conselho Nacional de Saúde, uma primeira, ainda no primeiro semestre, com a ideia da apresentação do índice, e depois agora na reunião do Conselho Nacional de Saúde, no começo do ano, com a aprovação geral do Conselho, não só da ideia do índice, mas também do conjunto da metodologia aplicada. É importante que a imprensa saiba que esse é um dos instrumentos do esforço de avaliação que o Ministério da Saúde, em parceria com os estados e municípios, quer implementar para o Sistema Único de Saúde. O SUS não pode, de forma alguma, temer processos de avaliação. Sermos avaliados, temos indicadores que possam constituir elementos para essa avaliação, temos instrumentos de avaliação do desempenho, dar publicidade para esses indicadores e para esses instrumentos não pode ser algo que seja temeroso para o SUS, muito pelo contrário, tem que ser algo visto como fundamental para que a gente dê conta de continuar avançando no Sistema Único de Saúde, com tudo o que nós já fizemos, mas com tudo o que nós precisamos perseguir ainda desse desafio que é único em relação a outros países da nossa dimensão. Então, quando nós buscamos implementar um programa permanente de avaliação, em primeiro lugar é para introduzir definitivamente a ideia, os mecanismos de avaliação e publicidade dos mecanismos de avaliação no dia a dia da cultura do Sistema Único de Saúde, seja da gestão, seja do controle social, seja de como a imprensa acompanha o SUS, como que contribui com as críticas que faz, com os apontamentos que faz. Então, a construção desse programa e dos vários instrumentos dele é um esforço do Ministério da Saúde para fazer com que a avaliação permanente, que ela seja pública, seja algo permanente, prioritário e central para o conjunto do Sistema Único de Saúde. Faça parte da nossa história de construção do SUS. O índice de desempenho do SUS é uma das ferramentas desse programa de avaliação mais amplo. Nós temos outras ferramentas, algumas que já divulgamos, outras que nós vamos divulgar ao longo da gestão. Por exemplo, a carta SUS, que é um instrumento de coleta da opinião, da avaliação de satisfação do usuário, uma abertura para a apresentação de denúncias por parte dos usuários, onde, a partir do começo desse ano, todo paciente internado no Sistema Único de Saúde, todo paciente que é submetido a algum procedimento ambulatorial de alta complexidade, todo paciente que está registrado nos boletins de produção ambulatorial recebe na sua casa uma carta que tem uma primeira finalidade de contribuir para a fiscalização como mais um instrumento de combate ou desperdício de recursos na saúde. Quero agradecer porque ontem eu soube de uma senhora, através da denúncia dela, o DENASUS pôde entrar no município do Rio Grande do Sul e, com isso, interromper uma prática que existia nesse município de cobrança para procedimentos cirúrgicos nesse hospital. Além de ser um instrumento de fiscalização, a carta SUS é um instrumento de avaliação da satisfação do usuário com o serviço prestado. Então, o usuário retorna para o Ministério da Saúde um questionário de avaliação das condições do serviço, ou via e-mail, ou via o portal do Ministério, através do 136, ou retornando através da carta que o Ministério da Saúde garante esse retorno postal. E, periodicamente, nós faremos não só um balanço das ações advindas de denúncias ou de avaliações da carta SUS, mas também um balanço público permanente sobre a avaliação que os usuários fazem dos hospitais onde foram internados, poder mostrar esse dado publicamente. O segundo instrumento, que já está em curso, já apresentamos aqui, através do incentivo de qualidade para a atenção básica, onde o Ministério da Saúde está disposto a dobrar o que repassa para uma equipe da atenção básica, desde que ela mostre desempenho de qualidade no atendimento à população, que é o programa de monitoramento e avaliação da qualidade na atenção básica do SUS, nós teremos agentes avaliadores, na cooperação com os estados e com os municípios, que irão até as unidades básicas de saúde, farão vistorias, nós estamos acompanhando com os indicadores, mudamos os sistemas de informação da atenção básica para que a informação pudesse vir na produção de cada uma das equipes da atenção básica, que antes era um consolidado municipal apenas, e, de acordo com o desempenho das equipes, da avaliação da qualidade de atendimento, que não é só dos indicadores, mas também de satisfação do usuário, ou seja, nessas vistorias serão feitas pesquisas do que a comunidade acha do trabalho que está sendo feito por essa equipe de saúde da família naquele bairro, a partir daí nós podemos dar avaliação de desempenho das equipes e uma remuneração, repasse maior de recursos para os municípios, até dobrar o recurso de acordo com o desempenho. Um terceiro instrumento que também já está funcionando é a ouvidoria ativa da rede Segonha. O Ministério da Saúde estabeleceu uma portaria que obriga toda internação no SUS para assistência ao parto, que seja registrar um contato telefônico do paciente, ou seja, os hospitais, as maternidades são obrigados, a partir desse ano, a registrar um contato telefônico das gestantes. Por quê? Porque a ouvidoria ativa do Ministério da Saúde, depois do parto, liga para cada uma dessas gestantes para, com o roteiro de avaliação da satisfação do usuário, ouvir o que foi ofertado de serviços na qualidade de atendimento. E um quarto instrumento que nós temos é um conjunto de pesquisas de satisfação do usuário que nós vamos continuar fazendo e que eles se associam a esse índice de desempenho do SUS como um dos componentes importantes de avaliação do desempenho do Sistema Único de Saúde nos municípios e nas regiões. Então, a ideia forte desse programa, e nós apresentamos isso para a Presidenta Dilma no começo da nossa gestão, cumprindo uma diretriz clara da Presidenta Dilma, que nós precisamos aprimorar os mecanismos de avaliação e monitoramento nas várias políticas públicas, sobretudo na área da saúde, é de que a cultura da avaliação não tem que ser um temor, muito pelo contrário, tem que ser algo constitutivo do Sistema Único de Saúde, como é o nosso esforço da humanização do atendimento, do controle social, do planejamento e outras ações. O SUS não pode temer ser avaliado e nem que essa avaliação seja pública e transparente para o conjunto da população. A segunda ideia que dá força para esse programa permanente de avaliação, da construção do índice de desempenho do SUS, é uma ideia que nós achamos que o SUS, nós gestores, a sociedade que acompanha o controle social, tem que ter uma obsessão permanente pela qualidade no SUS. A qualidade do atendimento, que é medida por alguns indicadores de saúde, mas pela satisfação do usuário tem que ser uma obsessão do Sistema Único de Saúde. permanente, algo que nós temos que procurar e perseguir de forma permanente. Por isso que nós construímos esse índice como um dos instrumentos de avaliação. Ele é o instrumento possível a partir dos indicadores que nós temos de coleta adequada. Passou por um conjunto de testagens estatísticas, então é um instrumento muito poderoso. Não existe o mundo, nos países do mundo não fazem. Está um paralelo aqui com a educação. Quando nós construímos o IDEB na educação, nós tínhamos um parâmetro para acompanhar, inclusive para estabelecer metas, que era o índice de educação da OCDE, dos países europeus. Porque já tinha uma cultura, uma tradição de avaliação, e a composição desse índice, muito parecido com o IDEB, nos permitia fazer comparação permanente com a OCDE. No campo da saúde, nós temos uma série de indicadores que nós usamos para avaliar as políticas de saúde, o impacto, as metas, as serem alcançadas. Temos várias metas do Plano Nacional de Saúde. Nós já fizemos aqui, vamos continuar fazendo várias entrevistas que fazem balanços de alguns indicadores de saúde. Mas não existe uma cultura permanente dos países, nem a própria Organização Mundial de Saúde, de termos a construção de um índice composto. Até porque são pouquíssimos países do mundo e nenhum da nossa dimensão que faz o esforço de ter um sistema nacional público. Então, o que nós estamos construindo aqui também está muito adaptado à realidade no SUS no Brasil, de ser três esferas de governo, de um país tão diverso, diverso e desigual, onde as regiões de saúde, é o único espaço possível onde se possa oferecer atenção integral à saúde. Vários dos nossos municípios brasileiros, até pela sua dimensão populacional, geográfica, não tem como oferecer o conjunto dos serviços de atenção integral. Isso fez com que a gente construísse um indicador que ele parte, isso é importante que todo mundo, que a gente possa mostrar isso, ele parte de uma avaliação do SUS que é ofertado para quem mora em um determinado município. Essa é a base de avaliação. Isso é importante. Porque isso faz com que o ranqueamento, as notas, o índice de desempenho de um município, de uma região ou do Estado, não é e não pode ser visto como uma avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, das várias Secretarias Municipais de Saúde que acompanham a região, nem da Secretaria Estadual de Saúde. Não é e não pode ser visto como tal. Ele é uma avaliação do SUS, das três esferas de governo, de todo o esforço, não só público, mas também dos parceiros privados, a ofertar serviços de saúde a partir do morador daquele município. Quando a gente pega o dado condensado do Estado, nós estamos, na verdade, condensando dados que vêm a partir do município. Não estamos fazendo avaliação da gestão estadual, da Secretaria Estadual. Quando fazemos avaliação do que é ofertado no município, na região de municípios, não é uma avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. É uma avaliação que tem que ser vista e assumida pelos três níveis de governo de como apoiar para que tenha melhoria no desempenho naquele município, naquela região ou naquele Estado. E uma avaliação que nos permite também pensarmos em incentivos financeiros para quem tem uma melhoria no desempenho, ou seja, a capacidade de avaliarmos como que, a partir da fotografia de hoje, quem melhora o seu desempenho, quem melhora a sua qualidade. Então, essa é uma questão fundamental. Uma outra questão fundamental, o Afonso vai mostrar detalhadamente aqui, daqui a pouco eu faço toda a apresentação dele. Uma outra questão fundamental, e isso é importante, por que nós não pegamos dados de um ano apenas? Poderia se perguntar, por que nós não estamos pegando os dados do ano de 2010 apenas para construir o índice do ano de 2011? Por que pegar três anos? Essa é uma medida fundamental no campo da saúde para avaliar situações de saúde, e sobretudo de municípios de pequenas populações. Quando tem uma pequena, vou citar um exemplo para vocês, nós temos hoje 11 jornalistas grávidas na assessoria de comunicação do Ministério da Saúde, 11, e quatro assessoras grávidas, assessoras diretas da ministra Márcia Amaral, secretária executiva do Ministério. Isso não é usual todo ano no Ministério da Saúde, e também não é algo que adventa exclusivo da presença do novo ministro, nem da nova gestão. Então, nem da nossa secretária executiva. Toda vez que você pega populações pequenas, se você pega um ano apenas, você pode ter uma oscilação muito rápida de alguma questão, e isso não é uma fotografia permanente. Por isso, sobretudo em populações pequenas, por isso que a ideia, e discutimos muito isso, de pegar três anos, permite você acumular um conjunto de informações de saúde ao longo desses três anos, ampliando as populações de municípios pequenos, de regiões com pequena população, e com isso você tem uma fotografia melhor das condições de saúde, saindo dessas oscilações, dessas variações que podem acontecer eventuais. Isso é fundamental para as pequenas populações, para os pequenos municípios, pequenas regiões, mas também para as grandes. Por exemplo, nós podemos ocorrer, de uma grande cidade, naquele ano ter dengue, acontece muito isso, uma epidemia naquele ano de dengue, e que ela não se reproduz nos anos posteriores ou nos anos anteriores. E essa epidemia de dengue, ter gerado mais internações sobre algumas questões dos hospitais, mais atendimento de urgência, mas não sem uma fotografia permanente. Por isso, por isso que nós tomamos essa decisão, com consulta pública, pactuada, e com avaliação e concordância dos vários especialistas, de pegarmos dados acumulados de três anos. Então, o IDSUS que nós estamos lançando hoje, IDSUS 2012, 11 ou 12? IDSUS 2011, que nós estamos lançando hoje, ele é o acumulado de 2010, 2009 e 2008. São três anos acumulados. Nós lançamos o IDSUS 2011 hoje, e depois nós vamos acumular mais três anos, para ter, depois de três anos acumulados, ter uma nova avaliação de desempenho do IDSUS. Então, essa é uma questão fundamental. Isso é importante também, porque a fotografia que nós fazemos de algumas cidades ou estados é uma fotografia acumulada de 2007, 2008, 2009 e 2010. Em um ano, algumas coisas mudam. Vou citar um exemplo da cidade do Rio de Janeiro, que é uma grande capital do país. O Rio de Janeiro, em 2008, tinha 3% apenas de cobertura na atenção básica na cidade do Rio de Janeiro, da sua população. 3% apenas. 3% apenas. O Rio de Janeiro vai chegar, ao final de 2012, com 50% da cobertura da atenção básica da sua população. Esse esforço, que teve impacto decisivo em 2010 e 2011, ele não é totalmente captado nos três anos do índice de desempenho do SUS. Então, nesse exemplo. O Afonso vai divulgar as notas, o resultado do índice de caro dos municípios. O Rio de Janeiro, esse é um exemplo bem específico do Rio. Com os três anos acumulados, ele tem um certo índice de desempenho, pouco mais de 4. Se a gente fosse pegar os dados da atenção básica, da ampliação da atenção básica do Rio de Janeiro, do ano de 2011, ele já superaria a média nacional. Então, só para todo mundo ter uma ideia, aumentou quase três vezes o número de equipes nesse período, sai de 3% da cobertura da atenção básica, vai chegar a 50%. E como o acesso passa a ser um componente importante do índice de desempenho do SUS, porque o que nós avaliamos nos testes estatísticos mostram o quê? Que quem chega, consegue entrar no sistema, o atendimento não varia muito. A efetividade, a capacidade de resolver não varia muito. O maior componente que diferencia uma região, um município, um Estado, em relação ao desempenho do SUS, hoje no Brasil, é o componente do acesso, é conseguir chegar. Então, como o acesso tem um peso grande, a cobertura da atenção básica tem um peso muito grande. Então, é isso, se não, não deixo o Afonso apresentar. Queria agradecer a presença de vocês. Vamos lá, Afonso. Apresenta e aí a gente vai ficar à disposição das perguntas que os senhores e as senhoras possam ter. Vamos lá, Afonso. Bom, uma boa tarde a todos, uma boa tarde aos jornalistas, aos representantes do Ministério, trabalhadores. acho que fui bastante ajudado pela fala do ministro, que já adiantou alguns pontos deste programa, que é um item, é um dos componentes de todo um programa de avaliação da qualidade do SUS, que a gente quer como permanente, e que a gente, então, está nomeando, de índice de desempenho do Sistema Único de Saúde. Bom, esse programa, a versão está antiga. é da data de hoje. Pronto. Bom, então, qual o objetivo desta avaliação? Avaliar os objetivos, avaliar como o SUS está cumprindo os seus objetivos. Quais objetivos? A universalidade do acesso, ou seja, atender toda a população brasileira. Atender em tudo que é necessário na atenção à saúde, desde a promoção até a cirurgia da mais alta complexidade. Portanto, a integralidade da atenção. E avaliar esta integralidade, é avaliar a atenção que acontece no que nós chamamos de diversos níveis de atenção. da atenção básica à atenção especializada, que acontece nos ambulatórios e nos hospitais, até a urgência e emergência. E, ao mesmo tempo, tem a intenção de avaliar se esta atenção está regionalizada. Se ela acontece no município, na região, no Estado e em todo o país. É importante, como o ministro já frisou, que, então, essa avaliação vai avaliar as três esferas de gestão, não apenas uma, e no que elas têm tido de corresponsabilidade para o alcance, para que o SUS alcance seus objetivos, seus princípios e diretrizes. Esta avaliação, então, vai ser expressa por meio de uma nota, que é o que nós estamos chamando de índice, índice de desempenho do SUS. Portanto, o foco desta avaliação é o foco do usuário. Aquele que é atendido pelo SUS e é o usuário que reside em cada município desse país. Portanto, esta avaliação, ela já traz embutida toda a atenção que acontece no município, mas também a atenção que acontece na região. a maioria dos municípios não tem uma rede de especialistas, não tem um hospital completo. Então, ele precisa, às vezes, para determinados casos, buscar ajuda, referenciar os usuários, os pacientes, para outras cidades, para buscar esta atenção mais especializada. Isto é a regionalização. e esta avaliação já contempla esta atenção que acontece nos outros municípios. Portanto, vai avaliar tanto a atenção que acontece no município, que, em especial, de todos os municípios, é a atenção básica, mas também a atenção especializada, que acontece no município e, às vezes, em vários casos, na maioria dos municípios, tem que lançar a mão da questão da referência dos municípios polo. Portanto, do princípio da regionalização. A gente vai avaliar, a intenção é que a gente avalie qual é a dificuldade do usuário de obter a atenção no SUS. Portanto, vamos avaliar o acesso. Como está o acesso dos usuários aos serviços do SUS. E alguns focos do acesso, o que nós estamos chamando de acesso potencial ou obtido. Não conseguimos avaliar todos os aspectos do acesso. em especial pela insuficiência dos dados que temos. Então, a gente avalia o acesso potencial que é dado pela cobertura das equipes de saúde da família, das equipes dos centros de saúde. Se você tem uma cobertura, então tem um potencial de oferta. Portanto, um potencial, um acesso potencial. Tem uma potência de atender as pessoas. E também a questão de como estão os resultados. Uma vez entrando para dentro da rede de atenção à saúde do SUS, como estão os resultados desta atenção. Alguns aspectos desse resultado e, portanto, alguns aspectos da qualidade da atenção que nós chamamos de efetividade. é uma avaliação que envolve um pacto de compromissos. Por determinação do ministro, os indicadores do IDSUAS vão compor o novo pacto que vai ser feito entre o Ministério, Estados e Municípios para a assunção de compromissos dar atenção à população de cada município. E o que é que vai medir esses compromissos? Como é que a gente vai estabelecer as metas deste compromisso? Como o ministro já adiantou, vamos partir da situação atual e avaliar o quanto ele consegue evoluir desta situação atual para uma melhoria, tanto do acesso quanto dos resultados da atenção. Bem rápido, nós fizemos uma consulta pública do programa, da proposta de avaliação, tivemos como fonte de dados, como fonte dos indicadores a ser usados. Várias experiências de indicadores em saúde, como a da Hipsa, chamado Índice de Indicadores e Dados Básicos do Brasil, o IDB, algumas experiências da Fiocruz, que é nomeada ali pelo PROADES, alguns indicadores do IPEA, do IBGE, do Ministério do Desenvolvimento Social e algumas experiências internacionais. Quais são os indicadores escolhidos? Então, nós vamos escolher indicadores que vão avaliar o acesso, a entrada do usuário na rede de serviços e a parte da qualidade desta atenção. Uma vez entrando, qual é a qualidade? Qual é o estágio dos resultados obtidos? São aqueles esperados? São os melhores resultados? Vamos avaliar, então, o acesso e efetividade nos diversos níveis da atenção. Da atenção básica à atenção ambulatorial à hospitalar mais especializada. Então, são 14 indicadores que avaliam o acesso por nível de atenção. Então, são três indicadores que avaliam a cobertura da atenção básica, vou dar o exemplo, então, um é a cobertura pelas equipes de saúde básica, que envolve tantas equipes de PSF, quanto as equipes que estão nos centros de saúde, os centros tradicionais de saúde. Então, avaliamos as duas equipes. A cobertura com a equipe de saúde odontológica e um outro exemplo ali é a cobertura das mulheres grávidas com a consulta de pré-natal. Vamos avaliar também o acesso na média complexidade, tanto ambulatorial quanto hospitalar. Dois indicadores clássicos de rastreamento do câncer na mulher, então, o câncer da mama e o câncer do colo do útero, então, dois indicadores de rastreamento e outros que medem a atenção no ambulatório, que é esse aí, procedimentos para o habitante ano de média complexidade, e o outro que mede a questão da internação, mas não da internação muito especializada, o que nós chamamos de média complexidade. Da mesma forma, vamos avaliar a atenção mais especializada, a ultra especializada, da grande cirurgia, da cirurgia cardíaca, do transplante, da grande urgência e emergência. portanto, temos lá os indicadores que avaliam esta atenção no que nós chamamos ambulatorial de alta complexidade, quimioterapia, radioterapia, a terapia renal substitutiva, o diálise, e assim, o que nós nomeamos de terapias mais especializadas e mais complexas. E assim, como também vamos avaliar o acesso, vamos ter quatro indicadores que vão avaliar o quanto cada município atende de não-residentes. É uma forma de valorizar os municípios que são polo, que são referência. Os pequenos municípios não têm atenção especializada, eles têm que enviar para os grandes municípios. Então, uma forma de valorizar esta atenção que é prestada aos não-residentes, temos quatro indicadores que avalia este aí, que é a atenção tanto de média quanto alta complexidade para os não-residentes. para a questão da qualidade ou dos resultados esperados. Alguns indicadores clássicos de cura de rancenis e cura de tuberculose. Então, uma vez diagnosticando essas doenças, qual é o percentual de cura dessas doenças, que depende de toda uma atenção, de todo um tratamento, do uso da medicação mais adequada. E um indicador clássico da qualidade da atenção ao pré-natal. Não adianta uma mulher ser atendida sete, oito vezes durante a gravidez e o bebê nascer com sífilis congênita. Então, é um indicador clássico desta qualidade da atenção ao pré-natal. E assim fizemos também para odontologia e alguns indicadores vão medir a qualidade na atenção hospitalar, tanto de média complexidade quanto alta complexidade. Três indicadores. Um que avalia a questão do parto normal, quanto mais parto normal, melhor a qualidade. todos sabemos que o parto normal traz menos consequência à mãe e à criança do que o parto cesárea. Não, só, volto. E o outro que vai avaliar a questão da urgência e emergência. Por exemplo, o indicador da mortalidade para o atendimento àquelas pessoas que tiveram infarto. Ou um outro que avalia a qualidade da atenção à urgência e emergência e à alta complexidade. Avaliar o quanto as crianças com menos de 15 anos ao estarem internadas na UTI morrem. Infelizmente, no país existem taxas de mortalidade muito diferentes quando essas crianças são internadas na UTI. Alguns municípios têm a taxa de 8%, outros têm a taxa de 20%. Então, mostrando claramente que tem diferenças nesta atenção quando necessita desse recurso de alta tecnologia, de alto cuidado, que é a terapia, que é a unidade de terapia intensiva. Próximo. Bom, temos os 24 indicadores, 14 para avaliar o acesso, 10 para avaliar a qualidade. E como é que a gente vai avaliar? Então, a metodologia do IDSUS traz como referência o parâmetro. O que é o parâmetro? O parâmetro é o resultado que a gente espera, é o melhor resultado que a gente espera para cada indicador. Ele passa, então, a referência para a gente dar ponto, dar uma nota para cada indicador de 0 a 10. E como é que a gente faz? Apenas, é uma divisão muito simples, uma conta matemática muito simples. A gente divide o resultado obtido pelo parâmetro. Portanto, a nota vai ser sempre um percentual do obtido, do encontrado em relação ao parâmetro. A nota 5 indica que naquele indicador o SUS naquele município conseguiu 50% do parâmetro. A nota 10 significa que foi obtido 100% do parâmetro. Então, é uma fácil interpretação. A partir desta nota de cada indicador, a gente vai compor a nota do que nós estamos chamando dos índices por nível de atenção. Então, nós vamos ter uma nota do acesso da tensão básica e da efetividade da tensão básica, do acesso da alta complexidade e da efetividade da alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Esses indicadores serão combinados para dar o IDSUS. Próximo. Quais parâmetros usamos? Então, um conjunto de indicadores, nós temos parâmetros clássicos, que são internacionais, tipo a citologia do colo do útero, o recomendado a nível internacional, é três exames a cada ano. A mamografia é dois exames a cada ano. Parto cesário, admite-se que a necessidade de parto cesário varia entre 15% a 25%. E assim, a mortalidade por infarto agudo, nos melhores, nos países centrais, países do primeiro, mais envolvidos, essa taxa está em torno de 7%. dos que têm infarto, aqueles que são internados, 7% morrem. E assim, fomos obtendo esses indicadores que são clássicos. Mas outros indicadores, nós não tínhamos parâmetro. Em especial, os indicadores que estão medindo o acesso na atenção ambulatorial e hospitalar especializada. O que é bom? Fazer tantos exames, 50 exames para cada pessoa, 10 internações para cada pessoa. Nós não tínhamos esse parâmetro. Aí, o que fizemos? Selecionamos um conjunto de municípios brasileiros, onde, por 10 critérios, conferimos que esses municípios não tinham problema de estrutura. Eles têm hospitais, têm laboratórios, fazem os exames mais complicados, têm especialistas. Portanto, eles não teriam problema de oferta. a partir desse conjunto de municípios, que são 60 municípios brasileiros, a gente calculou os resultados dos indicadores para esses municípios e a média dos resultados de todos esses 60 municípios passou a ser o nosso parâmetro. Ou, de uma outra forma, temos 60 municípios brasileiros que são os melhores de estrutura, têm menos problema de oferta, e os resultados desses 60 municípios passaram a ser o parâmetro para os demais municípios, que estão abaixo de oferta enquanto esses municípios. Bem rápido a característica desses municípios. Então, são 60 municípios onde residem 37 milhões de brasileiros, a maioria são as grandes capitais, as grandes cidades, onde tem estrutura especializada, tanto ambulatorial quanto hospitalar. Mas, pegou de várias populações, pegou de vários períodos. Isso. tem de todas as regiões, por tamanho. Então, esses conjuntos de municípios responderam a 10 critérios que a gente aplicou neles e viu que eles tinham estrutura, eles não tinham problema de estrutura, ou pelo menos tinham menos problema de estrutura que os demais municípios brasileiros. Ponto. Bom, temos aí os parâmetros. Agora, vamos calcular os indicadores. Mas, a cálcula dos indicadores não é tão fácil. Existem algumas influências, o ministro já adiantou, da pequena população, que interferem no cálculo dos indicadores para quando você está avaliando em saúde. Então, usamos duas correções dos indicadores, um que corrige a diferença da faixa etária e sexo que existe entre as populações. Populações mais idosas, vão adoecer mais, vão internar mais, vão fazer mais exames, e seria injusto compará-la com uma população mais jovem. Então, existe esta padronização que faz este ajuste e permite a comparação de populações jovens com populações mais idosas. Da mesma forma, a população grande com a pequena. Essa metodologia estatística, chamada base empírico, permite o ajuste dos indicadores em pequenas populações. Tipo aquele exemplo, tem 10 nascidos vivos, morre um deles, a taxa vai para 100 por mil. Será que é verdade? Não, é porque são só 10 nascidos. Próximo. E, para a gente dar peso aos 24 indicadores que compõem o Dessus, nós poderíamos ter usado a média simples. Soma os 24, divide por 24 e dá a nota de cada um. Não fizemos isso. Aplicamos uma metodologia chamada análise de componente principal, e ela que confere o peso para cada um dos indicadores. e qual o critério que esta metodologia usa. Quanto maior é a diferença, ela observa o comportamento dos indicadores entre todos os municípios brasileiros. Se os resultados forem muito diferentes, essa metodologia dá muito peso para o indicador. Se os resultados forem muito parecidos, ela dá pouco peso. Quando é que os resultados são muito parecidos? Tem três situações, no mínimo. Está todo mundo bom, está todo mundo no meio, ou está todo mundo ruim. Ela vai dar pouco peso. No entanto, o que vai ajudar a gente a olhar se a situação está boa ou não quanto a esses indicadores que são homogêneos? A própria nota. A nota vai dar a distância que está do parâmetro, do ideal que a gente quer. Próximo. Então, o período avaliado, como o ministro falou, são três anos dos indicadores de atenção, ambulatorial, hospitalar, e três anos para o que nós chamamos de indicadores epidemiológicos, nascidos, a morte, as doenças de notificação. Então, nós tivemos que usar de 2007 a 2009. Alguns usamos só 2010, por exemplo, a cobertura com equipe da saúde da família, porque a gente, de fato, queria o dado mais recente, o tanto de equipes que existiu, que tinha no município naquele ano. Então, esses indicadores foram a média de três anos. Próximo. Bom, então, aí está um desenho esquemático de como é que a gente chega no IDSUS. A gente calcula o indicador, os 24 indicadores para cada município, divide o resultado desse indicador pelo parâmetro, dá a nota do indicador. Esta nota do indicador, de cada indicador, vai dar a nota por nível de acesso, por nível de atenção. Esses níveis de atenção, a nota por nível de atenção vai compor o IDSUS. A próxima mostra como foi essa metodologia para a gente chegar à nota final. Então, existe o indicador de acesso da atenção básica, de acesso da atenção ambulatorial e hospitalar de média, complexidade, e acesso da atenção ambulatorial e hospitalar de alta complexidade. Cada um desses indicadores, aplicando a metodologia, ganhou um peso. Está lá o respectivo peso. Por exemplo, a atenção básica ali, está com 31,6% de peso. Somando com 43%, mais o 24%, vai dar o 100% de acesso. Então, a análise de componente principal é que deu esses pesos. Isso, então, vai dar o índice de acesso do SUS. Da mesma forma, na qualidade. Tem a qualidade da atenção básica, efetividade, e a efetividade da atenção hospitalar e ambulatorial. Esses indicadores foram combinados pela metodologia, ela deu peso, dando, então, a nota de acesso de efetividade do SUS. As duas notas, acesso do SUS e efetividade do SUS, combinadas, de novo, pela metodologia, deu a nota do IDESUS. E, como essa metodologia dá peso para a diferença, o que essa metodologia apontou? Que existe muita diferença no acesso entre os municípios brasileiros. Portanto, ela conferiu 71,25% aos indicadores de acesso e 28,75% aos indicadores de qualidade. Isso foi o peso, então, para dar a nota final do IDESUS. Este modelo de avaliação nós não inventamos, foi baseado no modelo estudado pela Abrasco, coordenado pela Fiocruz, através do Instituto de Comunicação e Informação Científica, o ICIC de Fiocruz. Próximo. Este modelo completo do chamado modelo PRO-ADES, que foi, então, elaborado pela Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, coordenado pelo ICIC de Fiocruz, ele recomenda que, para avaliar o sistema de saúde, você tem que avaliar as condições que levam à saúde de uma população, os determinantes da saúde de uma população, como está a saúde de uma população, qual é a estrutura de serviço existente para atender a essa condição de saúde e como esse sistema de serviço está desempenhando as suas funções. Então, ele recomenda quatro dimensões. avaliar os determinantes da saúde, condições de saúde da população, a estrutura dos serviços de saúde existente e como está funcionando essa estrutura de serviço de saúde, ou seja, o seu desempenho. E o PRO-ADES ainda fala que, além dessas quatro dimensões, é importante a gente avaliar a equidade, ou seja, o quanto esse sistema de saúde está dando conta de lidar com as diferenças sociais, com as iniquidades sociais. E a gente viu que a análise de componente principal, ao dar mais peso para os indicadores que estão muito diferentes, mostrou-se uma ferramenta muito interessante, uma metodologia muito interessante, que nos ajuda a identificar esta desigualdade da atenção que está acontecendo entre os diversos municípios brasileiros. portanto, ele é uma ferramenta para a gente que aponta a desigualdade, aponta a iniquidade, portanto, dando instrumento para a gente buscar a equidade. Este é o modelo completo de avaliação. Nós vamos fazer, usando as três dimensões do PRO-ADES, caracterizar os municípios, o que nós estamos chamando de primeiro bloco. Primeiro bloco, você caracteriza os municípios. E nesse bloco, é importante, a gente não dá nota, a gente não pontua. A gente apenas vai falar se o município é mais ou menos desenvolvido socialmente, como é que está a condição de saúde dele e o que ele tem de estrutura de serviço de saúde. Se ele tem só atenção básica, se ele tem uma atenção especializada ou se ele tem uma estrutura completa. Desde a atenção básica até um hospital que faça transplante. Então, caracterizamos os municípios. e esta forma de caracterizar o município vai ser uma ferramenta de análise dos resultados, de comparação dos resultados do IDSUS. A nota do IDSUS é dada pela avaliação da efetividade, como dita, através dos indicadores de acesso obtido e da efetividade do cuidado. Próximo. Com isso, a gente obtém a nota do IDSUS em cada município, ou seja, o SUS que está atendendo os residentes de cada município. Portanto, o SUS que conta tanto com a estrutura existente do município quanto a estrutura regionalizada, que é um desenho do SUS. Esta nota do SUS que acontece em cada município, ela é ponderada pela respectiva população desse município e, através dessa ponderação, a gente chega à nota da região do Estado em nível federal. Portanto, as notas das demais níveis, os indicadores não são recalculados. É a nota que é dada ao SUS que acontece em cada município, ponderada pela população, é que vai dar as notas da região, do Estado ou a nível nacional. Bom, então, gente, temos os resultados do IDSUS. Temos a nota do IDSUS de 0 a 10. Mas não seria justo a gente comparar, eu cito o exemplo, Borá, com 805 habitantes, com São Paulo, 11 milhões de habitantes. O exemplo que vocês têm lá, a cidade que teve a melhor nota, se eu usar a nota pura, chama Arco-Íris. Ela tem 2.900 habitantes, tem uma equipe de saúde da família, uma equipe de saúde bucal e um centro de saúde. Quer dizer, essa cidade, o médico, quase que dá para ir fazer uma consulta na casa de toda a família durante o ano. Então, o cuidado vai ser mais fácil, a prevenção, a promoção, tanto que ela faz. Toda a citologia, toda a magografia, ela teve nota boa, mas são 2.900 habitantes. Então, o que a gente tem que perguntar é por que os pequenos municípios também não estão com a nota boa. Óbvio que tem diferenças. O município pequeno, lá da região norte, do centro, do meio, do Amazonas, vai ter muito mais dificuldade de lotar profissionais do que um pequeno município numa região metropolitana. Usamos três índices para caracterizar esses municípios, um que diz da condição de saúde, um que diz da riqueza ou pobreza do município e o outro que fala da estrutura existente no município. Usamos a metodologia do componente principal, depois mais uma metodologia para agrupar os municípios, são metodologias estatísticas. E encontramos, então, seis grupos de municípios. Próximo. Então, esses são os indicadores, são 12 indicadores, só a título de exemplo, para você encontrar o grau de desenvolvimento social de um município. Usamos o PIB per capita, que mede a riqueza do município, e o percentual de famílias que recebem Bolsa Família para medir a pobreza do município. Com isso, permitiu a gente caracterizar se o município é rico ou pobre ou inico. Ele tem muita riqueza e muita pobreza ao mesmo tempo. E, para avaliar a estrutura do município, a condição de saúde foi medida apenas para a mortalidade infantil. Clássico indicador de condições de saúde dos municípios, que mostrou muita diferença entre os municípios. E, para avaliar a estrutura, a gente só foi lá e mediu o quanto que aquele município produz de internação, de consulta, de internação de alta complexidade, e viu se ele tem ou não estrutura. com isso, permitiu a gente caracterizar se o município tinha muita estrutura ou não. Próximo. E aí, estão os seis municípios, os seis grupos, o que nós estamos chamando de grupos homogêneos, onde o IDSUS é melhor comparado, porque são municípios muito parecidos. O grupo 1 é o grupo que tem maior índice de desenvolvimento socioeconômico, melhor condição de saúde, e é o que tem mais estrutura. São 29 municípios só nesse país, mas que tem a estrutura quase completa. Dá atenção básica ao hospital que faz transplante, a cirurgia cardíaca complexa e tal. O grupo 2 tem bastante estrutura também, mas não igual o 1. E ele não é tão, o conjunto desse município não é tão bem socialmente, não é tão rico ou tão desenvolvido quanto o primeiro, mas ele tem muita estrutura. O 3 e 4 tem um pouquinho de estrutura e a diferença é que o 3 é um pouquinho mais desenvolvido do que o 4. Já os 5 e 6 eles praticamente não têm estrutura especializada, eles praticamente só têm atenção básica. No máximo tem um pequeno hospital, um laboratório que faça alguns exames, e é a maioria dos municípios brasileiros, mais de 4 mil municípios. São municípios com menos de 20 mil habitantes. E, em verdade, não é para eles ter estrutura completa. Seria ineficiente que um hospital de 5 mil habitantes fizesse transplante. Não tem sentido. O desenho do SUS é o da regionalização e da hierarquização dos serviços. Então, isso apenas caracterizou os municípios e permite, então, uma comparação mais adequada da nota dada pelo IDSUS. não tem sentido. Legenda Adriana Zanotto